Nós sabemos que a justiça brasileira é falha, e é muito comum nós assistirmos criminosos sendo julgados de uma maneira que não deveriam, acabam pegando penas leves e acabam voltando para a rua, e o que acontece também é que às vezes a vítima que esse criminoso assassina, na verdade ele já tinha sido preso antes, mas foi solto, enfim, uma bagunça, a galera fica indignada e com razão, mas o que resta para a gente fazer? É só assistir? Bom, para algumas pessoas não, elas buscam fazer justiça com as próprias mãos. Nós já contamos diversas histórias aqui no canal sobre esses justiceiros que surgiram pelo Brasil. Para alguns são heróis, já para outros são tão criminosos quanto suas vítimas. E hoje a gente vai conhecer a história de mais um, talvez o mais novo de todos, com apenas 16 anos, ele já tocava o terror na bandidagem. Nesse vídeo você vai conhecer a história do Elinho, o pequeno príncipe. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Pessoal, o final de ano está praticamente aí. Natal está chegando, muitas festas, muita alegria. Praticamente o mês de dezembro já foi, né? A gente está chegando em 2022. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta muito séria. Talvez a pergunta mais importante que eu já fiz nesse ano. Os planos que você fez em janeiro se concretizaram? A sua vida, ela mudou? Você conseguiu aquela promoção que você estava querendo? Conseguiu se livrar daquele emprego ruim e ganha pouco? E as suas dívidas, conseguiu sair delas? Você notou que a maioria desses planos envolve dinheiro, né? Chutando baixo, pelo menos 95% das pessoas ainda permanecem no mesmo emprego, com o mesmo carro, sonhando com as mesmas coisas, mas nunca sai do lugar. Bom, eu queria que isso não fosse verdade. E que todas as pessoas que assistem aos meus vídeos pudessem chegar e falar Ô Marcelo, eu consegui, eu mudei de vida. Bom, como eu sei que muitos dos meus seguidores não vão deixar um comentário tão feliz assim, eu quero te ajudar a dar uma volta 180 graus na sua vida. E eu nunca falei tão sério, presta bem atenção. Ao final desse vídeo eu vou te mostrar uma nova profissão que surgiu na internet e que fez uma diferença assustadora na minha vida. Você não acreditaria se eu te falasse que eu ganhava em torno de R$1.500 por mês quando eu trabalhava num emprego comum, que agora eu ganho pelo menos 9 vezes mais do que isso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o caminho das pedras pra você começar o seu 2022 com dinheiro sobrando. Hélio José Muniz Filho, mais conhecido como Elinho Justiceiro, Elinho o Pequeno Príncipe. Ele era um morador da cidade de Camaragibe, na região metropolitana de Recife. Quando tinha 16 anos de idade, o Elinho, cansado das injustiças que aconteciam, da bandidagem que acontecia na sua região, ele resolveu montar um grupo de justiceiros, um grupo de extermínio. Eles iam atrás do que eles mesmos denominavam de almas cebosas. E faziam justiça com as próprias mãos. Bom, no fim dos anos 90, houve um grande aumento no número de violência no país todo, mas principalmente em Camaragibe e Recife. Eles eram líderes no ranking de criminalidade. E o Elinho, ele vendo a ineficácia do estado de perto, fica revoltado e com razão. Ele via seus amigos e familiares sendo frequentemente vítimas de bandidos, sendo roubados, muitas vezes conhecidos, próximos sendo assassinados. Chegou num momento que ele já não aceitava mais essa situação e resolveu fazer algo a respeito. E ao que dá a entender, pelos documentários e vídeos que a gente vê, simplesmente esse foi o motivo dele começar a agir. Não tem nenhum motivo igual do Chico Pé-de-Pato, por exemplo, que teve a sua filha, a sua família assassinada por bandidos e aí ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ou no caso do Cabo Bruno, que ele já era um policial, já lidava com bandido e tal. Já no caso de Elinho, não. Ele simplesmente ficou revoltado com tudo que acontecia e ele queria meio que tomar conta da situação. Inclusive, há registros de inúmeros moradores do local, dizendo que a população ficava mais segura quando Elinho estava por lá. Pedimos com clemência às autoridades competentes para que o referido jovem seja liberto e continue a fazer parte dessa comunidade que tanto admira pela sua atitude em livrar os pais, mães e jovens da marginalização e vandalismo. E isso acontecia com tanta frequência que os próprios moradores da região procuravam o Elinho para poder denunciar os criminosos que apareciam. Ele mesmo fazia questão de encontrar o bandido, de julgar e de matar todos esses cebosos, como ele dizia. É claro que as autoridades já não pensavam assim. Afinal de contas, o Elinho tinha em sua bagagem cerca de 65 homicídios. Com 16 anos? Com 16 anos. Subscrever um abaixo-assinado, dando, no caso como você fez a pergunta, dando razão que ele era uma pessoa de bem, uma pessoa séria. Você acha que um homem, um ser humano, que comete uma gama de homicídios dessa quantidade, ele é uma pessoa de bem? A prisão. Bom, no ano de 1997, após uma briga com o bandido, o Elinho foi preso, né? Como eu disse, ele chegou a matar cerca de 65 pessoas. Não se sabe se esse número todo foi somente ele que fez isso, ou se, como ele tinha um grupo de extermínio, o grupo também matava e jogava na conta dele. Como aconteceu com a história do Cabo Bruno, que a gente já fez um vídeo aqui no canal. É fácil matar. É fácil demais, é bom demais, é gostoso. Enfim, na época, os próprios bandidos, eles ficavam com medo só de ouvir o nome de Elinho. Afinal de contas, ele julgava e matava sem pensar duas vezes, né? Bom, por todos esses assassinatos, então, que ele tinha cometido, o Elinho, ele estava condenado, foi condenado a quase 150 anos de prisão. O próprio disse numa entrevista que ele não tinha remorso de nada, que faria tudo novamente. E é claro que com a fama que o Elinho tinha, muitos, muitos bandidos queriam a sua cabeça. A população, por outro lado, apoiava o que Elinho fazia, pediam a soltura de Elinho e ficavam do lado dele. A verdade é que o Elinho nunca se arrependeu do que fez. Tudo de novo? Pra falar a verdade, o que eu tô passando, o que eu vou passar, se me soltar, eu faço tudo de novo, né? O assassinato. Em janeiro de 2001, o Elinho foi morto por três detentos num presídio de segurança máxima, chamada de Aníbal Bruno. O ato foi feito quando o Elinho, ele era o chaveiro ali do pavilhão, ele estava indo fechar a cela 7. Foi nesse instante que três detentos partiram pra cima dele, eles estavam com um estilete, um canivete ou algo do tipo, algum objeto perfurante, e com apenas 24 anos de idade, o Elinho foi esfaqueado cruelmente. Ele levou golpes no pescoço, no braço, enfim, sem nenhuma piedade. Ele até chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não adiantou de nada, ele morreu devido à situação caótica dos ferimentos. O filme de Elinho. O Elinho ficou tão famoso, principalmente na região ali, que fizeram até um filme baseado em sua história, um documentário, chamado de O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Cebosas. Você encontra esse documentário inteiro aqui no YouTube pra assistir. Meu nome é José Muniz Filho, 21 anos. A família da minha mãe é Maria José Muniz, o nome do meu pai é José Muniz. Esse documentário, ele meio que conta a história do Elinho e do Garnizé. O Guarnizé, ele era um amigo de Elinho que tomou um rumo diferente, né? Ele foi pro lado ali da música, enquanto o Elinho foi pro lado ali da criminalidade, né? Bom, o documentário sobre a vida na periferia dos dois jovens deu tão certo, deu tão bom, que eles chegaram a ganhar até um prêmio nos anos 2000. Um foi um prêmio no Festival de Cinema de Cuiabá e o outro no Havana Film Festival Grande Coral. E até o Mano Brown participou desse filme, você acredita? Bom, se o Elinho foi um justiceiro ou foi um serial killer, aí vai dar a sua opinião. Mas o fato é que ele foi considerado um dos maiores justiceiros de Recife, além de ser, talvez, o mais novo no Brasil. De toda maneira, por suas ações, Elinho parecia premeditar o seu fim. De fato, é o que acaba acontecendo com todos esses justiceiros, né? Ele sabia que de uma hora ou outra alguém iria matá-lo. E foi o que aconteceu. Na cadeia, sempre tem umas três, quatro pessoas que querem na minha cabeça. Querem ter vontade de torrar a minha cabeça pra pendurar no poste. Por isso que é ruim, tá ligado? Quando o cara se torna um... Ganha nome com isso. O cara tem que fazer, sem ninguém saber, entendeu? Isso é tipo o justiceiro da fronteira, né? Ninguém sabe quem é. É. Os caras matam bandido, mas ninguém sabe quem é. É. Agora, pô, sei, é o tal. Tal cara. E o cara é famoso. A população vai procurar o cara pedir ajuda, né? Fica a dica aí, fica a dica aí. Se você for fazer alguma coisa com um bandido aí, esconde sua identidade. É. Você continua vivo, né? É, tipo os filmes de super-herói, né, pô? Não dizendo que esses caras são super-heróis, longe disso. Mas os... O Homem-Aranha. O Homem-Aranha usa a máscara. Sim. Porque se os caras que querem pegar ele, sabem quem ele é, vão atrás da... Aí ele vai trocar. Da Tia May. E aí, já é, da Mary Jane, né? Sim. Bom, vale a pena frisar aqui que é sempre bom não idolatrar ninguém, tá? Porque a gente sabe, a gente não sabe, de fato, o que aconteceu, todas as nuances da história. A gente só sabe o que os meios de comunicação nos mostram, né? Então, vale dizer isso porque a galera tá a mania de idolatrar, né? Até mesmo por causa do senso de injustiça mesmo que se passa no Brasil. Mas todo cuidado é pouco, né? Então, a gente não deve idolatrar ninguém. Nem político, nem bandido, nem artista, nem ninguém. Bom, só pra vocês terem uma ideia, eu vi esse relato em um dos vídeos do Elinho. Eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas eu tirei um print aqui pra mostrar pra vocês que essa menina aqui, ela disse assim, o seguinte, ó. Fala aqui, alma cebosa, ele matava. Gays, ele matava, simplesmente porque não gostava de gays. E você, se ele não gostasse, te matava também. Ó, existe vários depoimentos, relatos, onde ele matava quem queria. No começo foi instinto de justiça, logo depois passou a ser apenas porque você não babava o saco dele ou porque você escolheu ter uma opção sexual diferente da dele. Aí ela conta aí, a minha mãe estava em uma praça de dia, olhando eu brincar. Ele chegou, pediu pra um rapaz ajoelhar e rezar e em seguida atirou. Seguiu em direção a minha mãe, que estava parada, pois o outro que estava com ele havia se aproximado dela, pra ela não correr. Aí colocou a arma no rosto dela, esfregando, dizendo, você não viu nada. Bom, então tá aí também, é sempre bom, né? Não sei se é verdade ou não esse depoimento, mas pra gente não ficar idolatrando, né? Que esses caras também não... Ah, o cara matava bandido. Pô, eu tô longe de passar pano pra bandido, entendeu? Eu acho que bandido bom é bandido morto mesmo. Mas também tem que tomar cuidado, né? Não é porque esses caras tão matando bandido, porque são seres imaculados que não cometem erros também, não é? Mas e aí, você já conhecia a história do Elinho Justiceiro Pequeno Príncipe? Você considera ele um herói, um vilão? Acredita mesmo que ele matou 65 criminosos ou foi um pouquinho menos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e me manda a sua sugestão de vídeo. Quem mais foi justiceiro aqui no Brasil, né? Me conta lá no meu Instagram que a gente faz um vídeo aqui, beleza? Bom, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque pode ser a oportunidade de você mudar a sua vida financeira. E não tem nada a ver com pirâmides, nem chamar pessoas. E eu nem colocaria aqui também a minha imagem, a minha credibilidade, para indicar alguma coisa que não fosse séria para vocês. Eu indico porque realmente essa profissão mudou a minha vida financeira. Se liga só nesse exemplo aqui do Pablo, ó. Ele fez R$ 2.513,00. Ou no exemplo aqui do Marcelo, ó, o meu xará, ó. Mais uma semana abençoada. Oito meses, meu antigo salário de R$ 1.000,00 como mensageiro em uma única semana. Bom, eu poderia citar vários exemplos como esse e mostrar aqui para vocês, mas aí o vídeo só acabaria amanhã. O que eu estou querendo te mostrar é que qualquer pessoa consegue, é só ter determinação. E se você quer mudar a sua vida financeira, o meu amigo, o Thiago, que me ensinou tudo sobre essa nova profissão, vai deixar o link do mini curso gratuito dele aqui embaixo. É o primeiro link na descrição. São quatro aulas rápidas e gratuitas que vão ensinar você a ganhar dinheiro com o seu celular sem sair de casa. Então, clica aqui no primeiro link da descrição. Esse link vai direcionar você para o WhatsApp e você vai falar diretamente com o Thiago e ele vai te mandar o link do mini curso gratuito. Bom, aproveita a oportunidade, pessoal, para poder mudar de vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho